A Bruna, a Bruna é minha parceira, minha amiga. É muito doido isso, porque eu fico muito emocionada, fico emocionada de ouvir o Ivan tocando, fico emocionada com os arranjos dele. Derrama um projeto que a gente tem no coração, na alma. A gente tá na pontinha do Pantanal, o Sul Mato Grossense. É muito importante, tem tudo a ver com o nosso projeto, com as músicas Sul Mato Grossense que a gente canta. Derrama é aquilo que a gente gosta de ouvir, de cantar. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto